Na noite desta quinta-feira, na Compensa Zona Oeste da capital, bandidos armados invadiram uma casa e balearam duas pessoas. De acordo com a polícia, os bandidos foram até o local matar um rival. A vítima, desesperada, correu para a casa do vizinho. Foi por volta de oito e meia da noite, aqui na Travessa Belém, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, que o suspeito desceu de um carro branco, atirou em direção à esquina onde estava a vítima. A vítima desceu e entrou nesta casa, onde outras pessoas foram atingidas por disparo de arma de fogo. Parou o táxi, um táxi branco. Aí eu fiquei olhando, eu achava que era um passageiro que vinha saindo e o rapaz vinha subindo aí na rua. Aí eu fiquei olhando, quando eu vi o cara saiu de dentro do carro com o revólver na mão. O bandido entrou correndo aqui e eles vinham os dois atrás, né? Quando ele chegou aqui, ele viu eu chegando aqui, parece que os caras pensando que eu ia para cima dele, né? Mas eu estava tendo a proteger uma menina que está aqui do meu lado, que é justamente a filha do meu sobrinho, né? Fundi a menina para debaixo e eles apontaram a arma para mim e deram dois piso, só que não disparou, bateu, mas não disparou. E em seguida o rapaz subiu nas carreiras e meu jão sentado na escada e eles tiraram do rapaz uma pena para pegar nas pernas dele, talvez, né? Mas pegou no bar do meu jão. Os bandidos achavam que tinham executado o rival e abandonaram a casa. Do lado de fora, um outro homem dava cobertura em um corola. O membro da família foi levado para um hospital particular. E o homem que os bandidos tentaram executar foi levado ao serviço de pronto atendimento do São Raimundo, onde ele passou por uma cirurgia e permanece internado. E começou hoje a exposição do Festival de Holambra. Muitas mulheres visitaram o evento. Um detalhe desta vez é que parte das vendas das plantas será destinada a um centro espírita. Este é o segundo ano do festival aqui em Manaus. São mais de 200 espécies de plantas, dos lírios e violetas aos vários tipos de orquídeas e até as bromélias. Dando uma olhada rápida, dá para perceber, né? Elas adoram plantas. A mulher adora receber flores, né? É uma pena que quase não recebem. As flores ganham as mulheres, seja pela beleza, o colorido, ou mesmo pela superstição. Eu estou vendo que tem até uma plantinha com pimenta aí, né? Por quê? Isso. A cultura popular, né? Dizem que a pimenta espanta mal olhada, menino. Então isso é muito bom, né? Detalhes à parte, aqui na cidade o evento ganhou o nome de Expo Flora Manaus. Mas esse é um festival de Holambra, município no interior de São Paulo, referência em plantas. Algumas espécies ainda estão a caminho daqui de Manaus, mas até a próxima quinta-feira a exposição vai estar completa. Esta é a segunda vez que o Festival de Holambra vem para Manaus. O evento começou hoje e vai até o dia 11 de junho. O detalhe desta vez é que parte das vendas das plantas será destinada para a construção de um centro espírita aqui na capital. É o Centro Espírita União do Vegetal, que desenvolve ações sociais. Promove atendimentos de saúde, atendimentos jurídicos, ações mesmo de perceber qual é a necessidade daquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Em relação aos valores das plantas, eles vão de R$ 6,50 até R$ 79,50. A Expo Flora Manaus está na Praça da Saudade, no centro, que funciona das 9 horas da manhã até às 9 da noite. Um dos representantes do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro, o Princesa do Solimões, lá de Manacapuru, viaja na madrugada deste sábado para Rio Branco, onde enfrenta o Atlético Acreano em busca da liderança. Seu Rami guarda com orgulho o troféu e a foto do time do Princesa. A gente nasceu junto com o Princesa, e o Princesa para nós foi fundamentalizando aquela paixão de coração, não é verdade? Então, hoje nós temos o Princesa do Solimões como nosso representante de Manacapuru, da Princesa do Solimões. E o Princesa do Solimões treinou hoje em Manacapuru, mas a atividade foi na academia do clube. Até porque o condicionamento físico vai ser fundamental para a equipe durante a competição. O Tubarão estreou com vitória diante do Real Ariquemes de Rondônia, 3 a 1. Agora o time viaja na madrugada deste sábado para mais um desafio. O Princesa estreou na Série D com uma vitória tranquila. Agora o time de Manacapuru vai até Rio Branco enfrentar o Atlético do Acre, e quem sabe, assumir a liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é uma equipe que joga praticamente há 7, 8, 9 anos juntos, né? Tem um conjunto muito bom, mas o Princesa está num momento bom. Esse ano para a gente tem sido um momento bom. A gente está preparado, a gente tem uma boa equipe, a gente pode chegar lá no Acre e surpreender o time do Atlético. A gente sabe que é uma equipe qualificada, mas a gente está preparado para tudo. O torcedor também está otimista. Nós estamos contando com a vitória, entendeu? Porque a gente acredita no potencial do Princesa, nos jogos dos meninos, tá entendendo? O Princesa do Solimões também disputa a semifinal do Campeonato Amazonense. E assim que voltar do Acre, deve continuar a maratona de treinos para o jogo de volta contra o Nacional, que tem a vantagem do empate. A gente sabe que a gente tem um jogo agora domingo contra o Atlético do Acre, que é uma equipe muito forte. E na quarta-feira tem a equipe do Nacional também, que é uma equipe muito forte, mas a gente está preparado para enfrentar qualquer equipe. E o nosso objetivo é chegar na final da Amazonense e também chegar bem no Campeonato Brasileiro. Nacional e Princesa jogam na próxima quarta-feira, às 8 da noite, no Carlos Amite, no Coroado. Uma ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.